Vem, 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 vem neste lugar Vem neste lugar, Senhor, deixe-nos com a tua presença, oh Pai Receba a nossa adoração com o cheiro do ar Cura a nossa alma através do louvor Que a palavra de Deus, que o Senhor sabe as nossas feridas E restaura o coração quebrantado A tua palavra diz, Senhor, porém, Senhor, te adoramos Eu me rasgo, porém, Deus Acho todo mundo, mas vem, mas vem novamente Eu me pus, não me rasgo em ti Mas peço que Tua presença Amém 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 Não temer É levar Com baixa De glória Eu me darei Longe do santo O santo Não sei mais Me perder Quem já pisou Em outro lugar Não sei de Deus Onde é de Deus A glória A glória De Deus E já pisou Em outro lugar Eu chorei De Deus Não temer A glória A glória De Deus Você não tá chorando, querido A glória Ele adorará Ele adorará Ele adorará Ele adorará Ele adorará Ele adorará Seja na vida Ele é Ele é fora, fora, fora Glória 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 Ele é santo Ele é santo Ele é santo Glória 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 Que soa Do santo Do santo Em outro lugar Que soa Que te verá A glória De Deus Que soa Que soa Que soa Do santo Do santo Te amo Quando Saber De Deus Nossa Feira Glória A glória De Deus Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!